Você está ok? Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está ok? Ok A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí galera, é isso aí ó, pra vocês verem, a janelinha já foi colocada aqui, já tira uma referência da outra janela aqui, essa daqui vai ser uma janela maior, as duas do fundo são janelas a medida 50, 35 né, e a outra janela lá, aqui é medida 40, 70, tá? Então assim, eles já estão colocando as janelas aqui e lá na Bahia vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Você vai chegar com o teu carro, vai ter toda a estrutura de, vai ter toda a estrutura lá de material, mão de obra, mão de obra não, de material e ferramentas, a mão de obra é sua. Mas aí, se você precisar, por exemplo, ah, não tô conseguindo aqui, aí você paga o horário, ah, paga uma hora aqui de serviço, pessoal me auxiliar e me ajudar. Aí você paga uma hora de serviço, a pessoa vai lá e te ajuda. Então, você vai conseguir montar um motorhome aí a um custo muito baixo e com a qualidade de material, a qualidade de montagem, a, 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 como é que eu posso dizer, as técnicas que a gente usa aqui pra instalação de tudo de janela, todas as técnicas de armário, por exemplo, ó. Esse armário aqui, ó, ó, os armários sendo produzidos aqui, ó, isso aqui é um armário, ó, isso aqui é um armário na fase bruta, né, na fase inicial ali, aí aqui já é um armário, ó, na fase de acabamento, esse outro aqui, ó, a mesma coisa. Então, assim, todas essas técnicas que a gente usa aqui pra fazer canca arredondado, pra fazer tudo, vai ser o que a gente vai utilizar lá e vai deixar disponível aí pra vocês lá na Bahia, entendeu? Então, assim, é, se você tem a intenção de montar teu próprio carro num custo baixo, lá vai ser o lugar, tá? Então, toda essa estrutura, pra vocês verem, ó, tem ferramentas aqui, todo tipo de ferramenta, ó, esquadrejadeira, tem esquadrejadeira, tem lixadeira, tem serradinho, de bancada, tem tudo aqui. E esses equipamentos você já levou pra lá, correto? Já levei pra lá, esses equipamentos vai ter lá, compressor pra pintura, né, e não somente isso, o mais importante, as técnicas, a forma correta de você montar um carro gastando pouco. Ferramentas. O material que a gente usa, né, material específico pra motorhome, material adequado, não vai, você não vai correr o risco de, ah, vou comprar uma coisa pra ver se dá certo. Não, lá você só vai comprar e já vai saber que vai dar certo, porque é o material que a gente usa, né? Então, tem tudo pra dar muito certo, é, você que quer montar um projeto de baixo custo, lá tem tudo pra dar muito certo. Agora, quem quer que o Lucas monta o motorhome? Aí é aqui em São Paulo, é aqui em São Paulo, é no mesmo, é aqui no nosso galpão, tá? Então, Lucas, quero que você monta, então, é aqui em São Paulo, é nesse lugar aqui. Lá vai ser pra galera que quer montar teu próprio carro, tá? Então, essa é a ideia inicial e continuamos nessa ideia aí, beleza? Galera, se você curtiu a ideia, já clica no joinha, nossos contatos tá na descrição do vídeo aí, tá? Então, embaixo tem nosso WhatsApp, lembrando que motorhome é o sonho e não atende ligação. A gente só responde o WhatsApp, tá? Ah, Lucas, mas por que que só responde o WhatsApp? Porque no WhatsApp fica mais fácil da gente conversar, mostrar foto, as conversas ficam todas registradas. Então, por exemplo, se um dia você aparecer na garagem do motorhome sonho, é porque você agendou e tá tudo marcadinho lá, bonitinho. Eu vou tá lá e vou tá lá aguardando você, tá? Então, ah, Lucas, mas eu descobri teu endereço e vou aparecer de surpresa. Provavelmente você não vai encontrar a gente, vai dar com a cara na porta, porque a gente trabalha de porta fechada, tá? Aqui é o galpão operacional, esse galpão aqui é porta fechada direta, até pra manter a segurança dos carros, a segurança dos funcionários aqui, é tudo bem fechadinho. Lá no outro galpão, que é o galpão onde a gente recebe clientes, da mesma maneira, é fechado direto, por quê? Só atendo o agendado. Então, se você chamar no WhatsApp, eu queria agendar pra mim fazer um orçamento, tô com uma van aqui, quero... Então, você agenda bonitinho, no dia horário eu vou tá lá aguardando você, vou mostrar o carro, mostrar nossos serviços e assim por diante. Beleza, galera? Então, curtiu o vídeo, já clica no joinha, dá aquela força clicando aí no joinha, seguindo. Você que já é seguidor há bastante tempo, verifica se você ainda tá inscrito no nosso canal, que muitas vezes o YouTube vai cancelando algumas inscrições antigas que tá meio aqui inativa, e aí quando você vai ver, você não é mais inscrito. Os vídeos para de aparecer pra você. Então, tem muita informação boa aí, que precisa ser divulgada. Compartilhada também. Compartilhada, né? Então, assim, clica no sininho, tem um sininho aí, você clica no sininho, toda vez que a gente postar um vídeo, o YouTube vai notificar, vai mandar um barulho, um badalo, vai fazer um barulho aí, e você vai saber que a gente postou um vídeo, e aí você vai lá assistir, beleza? Essa é a ideia, tamo junto, forte abraço, positividade sempre, valeu!